Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! E vamos para mais uma arte linda, dessa vez, arte pet, com esse tecido lindo aqui! Olha que lindo, meus amores de ossinhos, né? Ai, muito fofo, né? E esse tecido lindo vocês encontram no www.decorfitas.com.br. Então, vamos lá! Tchau, tchau! 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 Vamos esperar assim... Tchau! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti